Mas vamos chamar a Mônica, que tem informações sobre isso. Faz sentido, Mônica? Cadê a Mônica? Faz sentido, Mônica, que pode ser uma linha de pipa ter se enroscado no motor ou então ter cortado esse jovem aí? Boa noite pra você. Boa noite, Magno. Fernanda, faz sim, faz todo sentido. E eu digo isso porque agora há pouco, assim que eu cheguei aqui no local do acidente, eu conversei com colegas do Marcelo, que foi quem perdeu a vida aqui nesse acidente, eles explicaram que realmente essa é a principal suspeita, ainda questionei, seria linha com cerol? Eles disseram que até mesmo uma linha comum, dependendo da altura, da forma como atinge a chamada asa desse veículo, ela pode sim derrubar, existe essa fragilidade. O nosso cinegrafista Marco Antônio está mostrando aqui, são pessoas, parentes, amigos, praticantes do esporte que conhecem, que estão lamentando muito essa tragédia, esse acidente. Logo ali, nessa área que parece uma pastagem, uma área ainda não ocupada, mas a gente está num bairro residencial aqui no Jardim Montserrat, em Aparecida de Goiânia. Então foi onde aconteceu o acidente, pouquinho antes das seis horas da tarde. Geralmente, esse finalzinho de tarde é o momento mais propício, é o principal momento escolhido por boas condições climáticas, de vento. E daqui a pouquinho também, a hora que vocês me derem a oportunidade, eu vou conversar com um colega praticante para tirar essas dúvidas, viu, Magno? A gente já pode fazer isso agora? Ô, Mônica. Mônica, se você quiser, já pode conversar com as pessoas aí. E vê também se tem alguma explicação para esse equipamento ter pegado fogo. Eu vou chamar o ITIL aqui fazendo... Não é comum isso também, né? Isso, é um equipamento que ele funciona com combustível, né? Vou tirar todas essas dúvidas aqui com o ITIL. O ITIL que, inclusive, nós na TV Record recentemente fizemos uma reportagem mostrando voos de paramotor. Ele estava me explicando que, na verdade, é uma versão de paramotor, mas que tem um nome diferente. Que equipamento que é aquele? Explica para a gente. Boa noite, Tia. Boa noite. Então, esse é um paraplano, ele é bastante diferente de um paramotor ou de um para-trike, né? Ele tem mais potência? Isso, ele precisa de um motor mais potente para poder voar. A asa dele é totalmente diferente de um paramotor, de um parapente, né? Ideal para voar. Então, ele tem um pouco mais de velocidade e menos planeio também. O local que ele estava voando aqui, estava voando a uma baixa altitude, né? Não tinha paraquedas reservas também no momento que a gente olhou ali, mas pela altura também não conseguiria utilizar nesse momento. O esporte é extremamente seguro, esse paraplano, né? É um... Consiste de uma asa flexível, toda uma estrutura e uma motorização para empurrar você e, a partir desse momento, a gente consegue voar. Essa questão da velocidade, você disse que um paramotor, que você é até praticante do esporte, participa de competições, chega a quantos quilômetros por hora? Então, paramotor de iniciante, em média, de 30 km por hora, 40, né? Nesse caso aqui... Esse, em média, já consegue atingir de 50 até 100 km por hora, né? O Magno questionou por que que houve essa combustão aí, por que que houve esse incêndio, pegou fogo. É o combustível mesmo? Sim. Pelo local que a gente viu ali que ele colocou, né? O tanque de combustível, ele está um pouco... Ele estava debaixo do assento dele, um pouco mais para frente. Então, a nossa hipótese aí, que o pessoal falou e a gente viu ali também, que a linha de pipa, né? Passou, cortou as linhas da asa e ele caiu, o que a gente fala é tatarugou, caiu na vertical. Vocês chegaram a ver essa linha, então? Para vocês, essa foi a causa? O pessoal não deixou a gente olhar lá pessoalmente, né? Já pelos relatos que o bombeiro falou para a gente, poderia ter acontecido isso. E pelo jeito que aconteceu ali, o combustível estourou, o tanque estourou, né? Foi nele e pelo equipamento estar quente, pode ter ocorrido isso. Certo. Magno, você... Ô Mônica, pergunta para ele, não sei se ele está me ouvindo. A asa do equipamento estava totalmente inflada. Ele plana nessa situação. O piloto pode ter desfalecido neste momento, por isso ele não conseguiu reagir, e não conseguiu pousar a asa, pousar com o paramotor? O Magno diz que a asa costuma ficar inflada e permitir que o aparelho plane. Ele te pergunta se vocês acreditam que ele possa ter passado mal lá em cima e não conseguiu controlar. Quais as possibilidades? Pelos relatos que o pessoal falou, né? A gente utiliza mais a hipótese da linha. Por quê? É uma asa flexível, que ela precisa ter velocidade, ter pressão dentro dela de ar para poder continuar voando. Pelo jeito que ele caiu ali, foi cortar das linhas, porque mesmo se eu corresse, se ele tivesse passado mal, ele cairia de lado, algo parecido, né? Ali ele caiu na vertical mesmo, de acordo com a... A queda livre. A queda livre, literalmente. Quando a gente corta as linhas ali, que a gente fala que é o ar, que é onde tem a maior sustentação da asa, que segura, faz a gente voar, quando corta aquilo lá, a asa para de ficar cheia de ar e cai, literalmente. Mônica. Agora, você fez umas observações a respeito do lugar onde a gente está. Esse lugar aqui não seria um lugar seguro, justamente por ter a presença aí, possivelmente, dessas pipas? Isso. Isso é um fator fundamental também que a gente tem que observar, né? O local aqui não é propício para poder fazer a prática do esporte, que é extremamente seguro. A gente não tem histórico nenhum de acidente desse tipo. É o primeiro, e até hoje, que a gente tem histórico desse tipo de queda, né? E o local aqui, a gente não poderia estar voando aqui também, justamente por conta que tem do lado de um prédio, tem praça lá, que o pessoal com certeza vai soltar a pipa, né? Está dentro da cidade. Então, a gente sempre tem que buscar locais fora da cidade para poder voar. Sempre é o mais seguro possível. Pois não, Fernanda, pode fazer bem. Era exatamente isso que eu ia comentar, Mônica. Eu ia te perguntar de onde ele levantou o voo, porque aí não nos parece um local seguro, né? Mesmo nós que somos leigos, a gente observa que é uma área totalmente urbanizada, né? E se ele tinha costume, se outras pessoas têm costume de levantar voo por aí também, se alguém sabe disso por aí. O que a Fernanda está questionando também é o seguinte, você mencionou que não seria uma área adequada, mas existe um hábito das pessoas, de quem pratica, de levantar voo daqui? De onde ele teria levantado o voo? E ele era uma pessoa experiente, né? 11 anos já de prática, era instrutor, hoje estava sozinho no equipamento. Isso. Geralmente ele costuma voar sozinho, né? Nessa área aqui, como ele mora aqui do lado, então ele meio que aproveita, faz um voo curto na parte da tarde e já vai para casa. Pode ter levantado voo aqui dessas imediações. Isso, então, mas grande parte dos praticantes sempre voam em um local mais adequado, que é para o mato mesmo, o cerrado. A gente vê as lindas paisagens que o nosso estado tem, né? Fora de cidade mesmo, literalmente. Você conhecia o Marcelo, é Marcelo, né? Sim, sim. Marcelo, nosso amigo aí. Estava no evento também do meu aniversário que a gente fez de voo. Sempre esteve com a gente aí em todos... Quase todo final de semana a gente estava junto, né? Voando, a gente sempre voa em locais bem afastados da cidade justamente por conta desses riscos que podem ocorrer nessa época do ano, que é justamente a pipa, né? Que não é perigoso somente para a gente. É perigoso também para motoqueiro, corta linha de tudo quanto é tipo, pescoço. Acaba com tudo, né? A questão do cerrado, infelizmente. Vocês têm uma área ali na saída de Trindade que é um espaço mais adequado, né? Existem muitos praticantes, existe a possibilidade de uma pessoa leiga chegar só para fazer um passeio. Isso, isso. A gente tem todas as autorizações necessárias para poder voar lá, justamente porque é uma área aberta, né? Não influencia perigo, não coloca em risco a vida de pessoas, nem a questão de aeronaves próximas. A gente voa sempre para o campo aberto. A gente tem um clube muito grande de voo lá e fazemos voos com as pessoas, né? Instrucionais que querem voar também, aprender a praticar o esporte em seguida. A gente sempre faz esses voos lá e é fantástico. Um acidente lamentável, né? Em todos os aspectos. Fica aí esse alerta. Então, para quem pratica, ainda não tem muita experiência, é algo que tem que ser seguido a risca, prestar muita atenção nessas condições. Isso mesmo. Na escola mesmo você aprende isso. Não pode voar em cima do ambiente povoado, né? Em cima de casa, em cima de pessoas que podem oferecer o risco para nós mesmos, que geralmente o maior risco é a pipa, né? O esporte é extremamente seguro, extremamente prazeroso e só dá alegria para a gente. Isso aqui é um caso extremamente isolado, muito fora mesmo do nosso ritmo aí. O esporte é incrível, super seguro. Infelizmente, veio acontecer isso, né? Perdemos mais um voador nosso. Obrigada. Então, o Itiel Lima, que conversou com a gente agora, que é praticante, né? E a gente ainda vai pegar mais informações aqui para saber, as investigações devem seguir para apurar exatamente qual foi a causa da queda, então, desse equipamento. E daqui a pouquinho eu volto. Obrigada, Mônica.